Boas pessoal, hoje trago aqui mais um unboxing e primeiras impressões de um pack de ventoinhas, as AeroCool Mirage 12 Pro. Tirando isto, aproveito também para dizer, para subscreverem o canal, o canal está em crescimento, eu estou a apostar no crescimento do canal, com a vossa ajuda, como é claro, e assim também tentar trazer conteúdo interessante aqui ao canal. Este pack traz 3 ventoinhas, um controlador e um comando, e é adressable RGB, compatível com todas as Motherboards. Este é um produto muito interessante para o preço, que aparenta boa qualidade e tem especificações muito boas. Nós temos aqui 3 ventoinhas de 120mm, com 1300 rotações por minuto, tem um conector proprietário, talvez este seja o maior problema destas ventoinhas. A nível de performance, situam-se mais ou menos a meio, com uma pressão estática de 1.52mm H2O, isto é um termo em inglês, e um Airflow de 45.7 CFMs. A nível de barulho, nós temos aqui 17.8 dBs, e o conector do controlador é SATA, o que é excelente. Vamos então aqui agora ao unboxing, e ver o que é que este pack nos traz. Aqui por cima vai trazer o comando, que é um comando por infravermelhos, mas funciona muito bem. O hub, que vai servir para controlar as ventoinhas todas, e vocês vão ter que ligar aqui as ventoinhas todas. Uma fita de velcro, para vocês colarem o hub na vossa caixa. E este hub tem 6 ligações para ventoinhas e 2 ligações para fitas RGB. Depois, o hub vai se ligar à motherboard aqui, pela ficha normal de 4 pinos PWM, para vocês obterem a rotação das ventoinhas. E uma ligação adressable RGB, para controlarem as ventoinhas, ou pelo hub, ou pela vossa motherboard. Temos aqui as ligações de ventoinhas, são de 6 pinos. Também traz umas abraçadeiras, e 3 chacos de parafusos, para instalarmos as nossas ventoinhas. As ventoinhas são de boa qualidade, têm os cantos com borracha, para minimizar as vibrações. E têm muito bom aspecto, o cabo está aqui a ligação de 6 pinos, que só dá para ligarmos ao nosso hub, não dá para ligar diretamente à motherboard. E a ventoinha, diz aqui que é made in China, é feita na China, tem 12 volts e 0.35 amperes. Elas têm aqui esta grande zona central, que é a zona que lhe dá um aspecto infinity, ou como eles dizem, um mirage, que tem uns anéis refletores, que parece que não terminam. Vamos tirar aqui o plástico, que temos uma zona espelhada, que vai simular o efeito mirage que eles falam aqui. O comando é pequeno, os botões têm pouco feedback tátil, mas também já é o normal neste tipo de comandos, que são muito finos. E dá para controlarem, tanto as cores, como a velocidade a que muda de cor, como também a velocidade das ventoinhas. E temos aqui vários modos, que permite controlarmos tudo manual, por PWM ou pela motherboard. O controlador tem aqui a ligação SATA, em vez de Molex, que já há muito tempo que este tipo de controladores deviam ter trocado para SATA, mas ainda há alguns que são Molex. Este terá uma vantagem. E temos aqui outra vez as ligações para ligarem à vossa motherboard, e cobre todas as marcas das motherboards. Por isso estamos aqui muito bem servidos com este controlador. Vamos então aqui fazer a instalação. Isto é uma instalação simples. Tiramos aqui a película para colarmos ao nosso hub, ou controlador. E depois fixamos o hub na nossa caixa. E a partir daí, fazemos todas as ligações necessárias, e fazemos a ligação das ventoinhas aqui ao hub. Com estas ventoinhas RGB, nós vamos ter aqui uma grande confusão de cabos, que já vem sendo normal. E temos aqui mais uma dor de cabeça, que para além de arrumarmos os cabos power, também temos que arrumar os cabos RGB. Neste caso, será aqui um pouco uma vantagem, que é o facto de, apesar destas ventoinhas terem uma ligação proprietária, só têm um cabo. O que, por um lado, é complicado, porque estamos dependentes do hub, e não podemos comprar estas ventoinhas sem o hub, sozinhas. Mas, ao mesmo tempo, temos menos um cabo a arrumar aqui atrás na nossa caixa. O que é uma vantagem também. Já temos aqui todo o nosso sistema montado. Estas ventoinhas têm muito bom desempenho para o preço. Eu gostei muito do baixo ruído que elas produzem. E, em relação à luminosidade, elas são muito bonitas e bem luminosas. Têm aqui várias zonas de iluminação, com uma zona central e os arcos à volta, que dão um certo toque às ventoinhas, muito bom. E, no meio, tem, então, o tal efeito mirage, que parece que a iluminação vai para dentro da ventoinha, o que também lhe dá um ar muito bom. Em relação à performance, eu utilizei aqui um sistema um pouco arcaico. Foi colocar um filtro à frente das ventoinhas, para ver qual era a deslocação de ar que elas provocavam. O que é excelente. É uma deslocação de ar muito boa. E, depois, posteriormente, comparei também, para vocês terem uma ideia, com as minhas outras ventoinhas, que são bem mais caras. Que são as Corsair LL120, que também têm a iluminação muito boa. E o fluxo dar também é razoável. Mas, eu, sinceramente, nem sei qual das duas é que é melhor. Elas são muito parecidas, com a vantagem de estas Aerocool custarem metade do preço, o que é muito, muito bom. A única coisa que eu não gostei nestas ventoinhas foram os parafusos. Eles são de fraca qualidade e custam muito a apertar. Eu utilizei os parafusos que já tinha nesta caixa, por causa dessa situação. Não sei se seria um problema desta unidade em questão, ou se é um problema de todas as unidades, todas as ventoinhas. Mas, deixo só esta referência. Em relação às ventoinhas propriamente ditas. Eu gostei muito das ventoinhas. Elas têm muitos modos de iluminação. Dá para trocar, dá para colocarmos uma única cor. Dá para pôr a piscar, dá para fazer um sem fim de combinações. E têm uma iluminação muito vibrante, com cores vibrantes e com muita luminosidade. No fundo, é um pacote que eu aconselho. A única coisa que eu não posso dizer é em relação à durabilidade. Eu tenho estas ventoinhas há pouco tempo. Estão instaladas. Eu vou atualizando. Se houver algum problema com elas, eu digo na descrição. E já sabem como é. Se precisarem de alguma informação ao esclarecimento, postem aí nos comentários. E gostem, subscrevam o canal. E até breve. E gostem, subscrevam o canal.